Não compre a lente 18-105mm da Sony sem ver esse vídeo aqui antes. Comigo ela deu um problema e eu vou contar sobre esse problema nesse vídeo aqui. Então, sejam bem-vindos ao meu verso. Eu sou Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e conversamos sobre o universo do audiovisual. Então bora falar dessa lente aqui, a Sony 18-105mm. Será que ela vale a pena mesmo? Eu comprei essa lente aqui já tem uns dois anos e uso ela para diversos trabalhos. Até que um certo dia ela olhou para mim e falou, eu não quero mais trabalhar, hoje eu estou de folga. E o pior é que isso já aconteceu quando eu estava fazendo um trabalho com o cliente ali já. A solução foi eu trocar de lente e me adaptar. Agora imagina se eu tivesse só com essa lente em mãos, o que eu ia falar para o cliente? Olha, hoje a minha lente está de folga, mas amanhã eu volto a terminar o trabalho. Eu acho que ele não ia gostar muito. Mas antes de tudo eu queria falar que essa lente aqui é uma excelente lente. Primeiro porque ela tem um range de 18-105mm. Dá para fazer enquadramentos bem abertos e enquadramentos bem fechados também. Então ela é uma lente bem versátil, dá para você usar ela em diversos trabalhos. Ela tem um corpo muito bem construído, dá para ver que ela é de qualidade. O zoom dessa lente aqui não é daquelas que o corpo vai aumentar, sabe? Você dá o zoom e ela se mantém com o corpo no mesmo tamanho. E isso é bom principalmente para a galera que utiliza gimbal, porque se o corpo ficar aumentando você tem que ficar recalibrando o gimbal toda hora. E ninguém merece ter que ficar recalibrando o gimbal. Ela é uma lente super nítida, das lentes que eu tenho aqui eu acho que ela é a mais nítida que eu tenho. Vocês notaram que eu estou falando bem dela para depois eu reclamar, né? Eu tenho que agradar bastante ela porque vai que ela se ofende e resolve não trabalhar nunca mais. E para essa belezinha aqui não ficar mais braba ainda, é melhor você deixar um like que isso me ajuda bastante. E aproveita e já se inscreve aqui no canal que assim você não perde os próximos vídeos. Se inscreveu? Então bora falar da parte ruim dessa lente. O primeiro defeito dela é que ela é uma lente escura, ela é uma lente f4.0. Então se você está pensando em comprar ela para utilizar à noite ou em ambientes escuros, eu acho melhor você repensar. Você vai ter que trabalhar com muita iluminação para utilizar essa lente à noite ou vai ter que simplesmente contratar o sol para trabalhar para você. Eu não indicaria essa lente para ser sua única lente. Eu acho que você precisa de uma lente clara também para você ficar revezando. Ela como segunda lente é uma ótima opção. Caso você queira ver o vídeo review completo dela, é só você clicar aqui no card ou no link na descrição que eu já fiz esse vídeo completinho para vocês. Outro problema dela é que não dá para a gente chegar muito perto dos objetos com ela. Ela vai ter uma distância focal meio longe, não dá para você se aproximar tanto das coisas. Aqui eu estou sem zoom nenhum. Vamos ver o quanto eu posso chegar perto aqui. Aqui ela já começa a desfocar. Esse aqui é o limite. Eu consigo chegar perto. Se eu der zoom, ela também desfoca. Eu posso vir mais longe e dar zoom, mas ela também vai desfocar dependendo do quanto do zoom eu der. Então, dependendo da coisa, se for uma coisa pequena, é difícil a gente chegar muito perto. Principalmente assim, em 18 milímetros. Já aconteceu das vezes eu estar com um objeto bem pequeno e querer chegar bem pertinho e não conseguir focar com ela, tem que trocar de lente. Mas isso é claro, a gente consegue se adaptar e usar essa lente de outras formas. E agora vamos ao nosso querido problema, que às vezes ela simplesmente resolve não funcionar. Mas como assim ela fica preta? O que acontece? Não, ela fica totalmente desfocada, é como se o sistema eletrônico dela não tivesse ligado. Dá para a gente ver a imagem, mas simplesmente o zoom não funciona e o foco não funciona também. Eu não sei muito bem o que rola. É assim que ela fica. O F ali nem aparece, fica os risquinhos. Fica sem foco, ó. Não dá foco, não dá zoom, faz nada. Fica travada. Realmente parece que tem algo que não deixa a parte eletrônica dela ligar. Pode ser um mau contato ou coisa do tipo. Eu até pensei que o problema poderia ser na câmera, mas eu testei com outras lentes e outras lentes nunca deram esse problema. E eu também já testei em outra câmera essa lente e também deu problema. Então eu cheguei à conclusão que o problema não é a câmera e sim a lente. Talvez seja um problema com a minha unidade de lente só. Eu de maneira nenhuma estou falando que esse problema vai acontecer com cada um que comprar essa lente, muito pelo contrário. Eu não encontrei nenhum relato desse problema por aí na internet. Então eu realmente acho que é um problema com a minha unidade. Porém, é uma coisa que aconteceu comigo e eu queria muito compartilhar aqui com vocês. E esse problema acontece só às vezes, ele não acontece sempre com a lente. Porém, quando ele acontece, parece que é nos momentos que eu mais preciso. Então é um probleminha meio chato. Daí vocês me perguntam, mas você achou alguma solução? Quando esse problema começou, eu desligava e ligava a câmera até ela voltar a funcionar, às vezes acontecia. Porém, agora eu acho mais fácil tirar e colocar a bateria na câmera de volta, que quase sempre ela volta ao normal. Então se por um acaso alguém mais estiver tendo esse problema com essa lente, já sabe que se você tirar e colocar a bateria, ela pode voltar ao normal. E eu realmente gosto muito dessa lente, não me arrependo de ter comprado ela, porém esse probleminha meio chato. E vocês aí, já tiveram algum problema parecido ou algum outro problema com lente? Deixa teu comentário aí que eu adoro saber os relatos de vocês. E eu também sempre estou respondendo os comentários de vocês, além dos comentários mais legais aparecerem aqui no final dos vídeos. Aproveita para deixar um like, se você não deixar um like até agora, isso ajuda bastante. E também se inscreve aqui no canal, que assim você não perde os próximos vídeos que saírem aqui. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, segue a gente por lá, a maioria é arroba meu verso produtora. E é nessas outras redes sociais que a gente vai ter um contato mais direto com vocês. A gente também tem nosso site, que é meu verso produtora.com. Por lá você vai ter acesso ao nosso portfólio, saber um pouquinho mais sobre a gente, mais sobre a meu verso também. Clica aí nesse vídeo que está aparecendo para vocês, para vocês continuarem por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!